É isso aí, eu convido mais uma pessoa pra agradar comigo, dessa vez, meu amigo, Paulo Henrique! É isso aí, eu convido mais uma pessoa pra agradar comigo, dessa vez, meu amigo, Paulo Henrique! Não me interessa a ninguém, se meu passado foi lamar, hoje quem me difama, viveu na lama também, você tá vendo, irmão? Comendo a mesma comida, bebendo a mesma bebida, respirando o mesmo ar. E hoje, por ciúme, eu por despeito, acho esse bom direito, de querer me humilhar. Quem é isso? Quem fosse isso? Não mais nada, se na vida fui eterno, tu fosse errada também. Não compreendeste o sacrifício, sorriste do meu suplício, me protegendo por alguém. Se eu peguei, se peguei, pouco importa, se a seus olhos, que sou morto, pra mim morrestes também. Se quiser, tomar eu fumo, se quiser beber, eu bebo. Pode beber. Não me interessa a ninguém, se meu passado foi lamar, hoje quem me difama, viveu na lama também. Comendo da minha comida, bebendo a mesma bebida, respirando o mesmo ar. E hoje, por ciúme, eu por despeito, acho esse bom direito, de querer me humilhar. E hoje, por ciúme, eu por despeito, de querer me humilhar. Quem é isso? Quem fosse isso? Não mais nada, se na vida fui errado, tu fosse errada também. Não compreendeste o sacrifício, sorriste do meu suplício, Me trocando por alguém.